Se existe alguém, se tem alguém no bar, por favor, escuta agora Não me passa a esperar, tá com uma certa urgência Alô, informação, aqui sou eu sozinho, do outro lado não sei, não sei Está lindo, filha, que lance no sinal, tá voltada, procuro mudar e a roupa visualmente Quanto alguém, soluz o som da minha própria voz da noite É, sou, é sim, sou, milhão É, sou, é sim, sou, milhão Cês me chamem da linha, se tem caminho no bar O amor responda agora Não me passa a esperar A um acerta de visão A outro acerta A pessoa fez sozinha Do outro lado não sei Então eu sei Está me entendendo Você no sinal Cada um nada Pro futuro real Avisão os navetes Está me faz ouvir a mim Somos o som da minha Volha a volta e me diz Essa é se sorrir 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 Essa é se sorrir